E aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, em primeiro lugar, com certeza, todos vocês estão aqui no meu coração, sem dúvida. Pessoal, é o seguinte, eu vim aqui, certo? Conversar com vocês aqui, passar um... O que tá acontecendo é o seguinte, pessoal, tem muita gente aí reclamando, certo? Da qualidade do equipamento, das filmagens, certo? Então é o seguinte, pessoal, vim passar pra vocês aqui, eu uso uma câmera, tá? Essa aqui que tá gravando aí, ó, é uma Sony HD, que quando eu comecei com o canal, tá? A minha primeira filmagem que eu usei ela, naquele tempo eu lembro que eu gastei R$1.200 nessa câmera, beleza? E mais uma lanterna de testa, tá? Que é essa aqui, ó. Que é a que eu uso, correto? Bateria dela, que aliás já tá cheia de remendo aí, ó. Certo? Bateria, às vezes já estourou esses fios aqui que eu tive que mandar consertar, devido ter... Passar por certos lugares, as coisas que acontecem, entendeu? E acaba soltando o fio, tá? Pessoal, essa lanterna aqui, ó, tá? Ela foi... Ela foi doada pela Cacau VIP Store, tá? Infelizmente, eu tava mexendo nela aqui, ela caiu no chão. Ela não está mais... Não está mais ligando, certo? Mas foi um presente da Cacau VIP Store, junto com esta outra aqui, que eu também levo no bolso pra filmar, caso eu precise. E essas outras luzes, que são muito simples, que eu também levo no carro, caso eu precise de acontecer alguma coisa com a outra lá, certo? Então é o seguinte, pessoal, tem muita gente reclamando aí, dizendo que eu uso uma câmera muito ruim, pra tá tapeando vocês, isso aqui, aquilo lá. Particularmente, eu gosto de um vídeo tosco, até porque muitos lugares necessitam de pouca luz pra ter comunicação, que é uma das chaves para comunicação, certo? Então é o seguinte, pessoal, já que tem muita gente reclamando, e outros dizendo que ajudam com isso aqui, aquilo lá, que tem bastante comentário lá, dizendo que Luizes, me passa o que que você tem aí, cara, eu posso te ajudar com isso aqui, com aquilo lá. E aí, pessoal, é o seguinte, futuramente, futuramente, eu não gosto de fazer isso, porque só a presença de vocês aqui no canal, pra mim já tá de bom tamanho, cara, vocês são, são mil, são, cara, é tudo, beleza? Então é o seguinte, como as pessoas querem ajudar, futuramente, eu vou estar postando aqui pra vocês, aqui no vídeo, não vai ser em outro lugar, vai ser comentado aqui no vídeo do Memória Sobrenatural, pra que ninguém venha fazer isso e aproveitar da situação, espero que também não aconteça isso, certo? Então é o seguinte, pessoal, eu vou estar abrindo, sim, alguma coisa, alguma forma de você estar ajudando, tá? Com o que puderem, certo? Isso futuramente, porque não é minha vontade de estar fazendo isso, que eu não acho certo, tá? De chegar e fazer isso, tá? Porque, mas é isso que eu vou estar futuramente fazendo, pra vocês estarem ajudando com o que puderem aí, já que tá dessa forma aí, os comentários e as pessoas dizendo que não tem qualidade, que isso aqui, aquilo lá, certo? Então é isso, pessoal, tô mostrando pra vocês o equipamento que eu uso aqui, são simples mesmo, tá? Dependendo do que acontecer, tá? A forma que for feito isso no futuro, a gente enfia até um drone lá pra filmar, pra tá calando a boca de muita gente aí também, beleza? E é o seguinte, pessoal, muita gente fala aí que não tem qualidade isso aqui, mas teve um rapaz lá, o Kod foi filmar comigo, certo? Ele usou o equipamento dele lá, que é um dos melhores lá, correto? Não são melhores, mas é muito bom. E ele esteve mais próximo ali de quando aconteceu as manifestações ali, nas minhas invocações, nas formas de pensar, na forma de agir ali, entendeu? Então, a câmera dele é muito melhor, certo? Que ele usa essas de testes, negócio aí, nem sei falar, cara, nunca pus a mão nessas coisas, entendeu? Não sei como é que é, tá? Desculpa aí o tempo do vídeo aqui também, certo? Mas é o seguinte, olha, tá lá com nitidez, então isso aí é pra acabar a boca de muita gente dizendo que o meu equipamento aqui eu uso pra tá fazendo alguma coisa errada, certo? Então futuramente vou tá abrindo-se uma conta ou qualquer outra coisa aí que seja, certo? Não é do que eu quero, porque só a presença de vocês aqui basta. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? Pessoal, eu estou ouvindo aqui a pedidos do proprietário, certo? Que veio até a mim dizer que na parte da noite, correto? Ele escuta barulho, ele escuta barulho dentro do local, certo? E as coisas que eles deixam arrumadas, ele acaba no outro dia estando tudo bagunçado, fora do lugar, correto? Então a gente vai estar entrando aí e vendo o que consegue pra vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí, vamos lá. 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 Logo ali tem uma estrada, certo? Por isso que vocês escutam aí o barulho dos carros passando, de caminhões, certo? E aí, ó. Logo ali, ó. E aí, 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 ó. Antes de entrar aqui, ó. Antes de entrar aqui, certo? E aí, ó. E aí, ó. É isso aí, ó. O local aqui é pequeno Certo O local aqui é pequeno, correto? E... Eu não posso filmar a casa que tá logo ali A pedido deles Certo Nossa, cê é louco, mano Cê é louco, pessoal Cara do céu Olha o tamanho das raízes da árvore Eu não sei o que eu vou encontrar por aqui Correto, pessoal? Mas ainda nós vamos estar entrando aí Certo? Opa, opa, opa Olha isso, pessoal Cara do céu, olha isso, mano Minha nossa, velho Olha isso aqui, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Dá uma olhada, ó Nem entrei, ó Opa, 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 opa Olha isso aqui, pessoal Cara, eu nem entrei E o negócio já começou a manifestar aqui, ó E o negócio já começou a manifestar aqui, ó Cara, cê é louco, mano O carro tá ali, certo? A casa tá aqui ao lado Tá? A pedido deles aí, ó Aí, ó Tá comprovado já Certo? Eu nem entrei Já tá comprovado os barulhos, certo? Isso aí não vão cair pra dentro Cê é louco, mano Bom, e primeiro aqui eu peço licença, correto? Opa, 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 opa Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara O sentimento que eu tô tendo aqui, ó O sentimento que eu tô tendo aqui Vocês não têm noção Do que eu tô sentindo aqui Minha nossa, mano Cara do céu, cê é louco, velho Cara do céu, olha isso que aconteceu com essa cadeira, mano Opa, 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 opa Minha nossa, mano Olha isso, pessoal Cara, olha isso aqui, ó Olha isso aqui, mano Olha isso, pessoal Cara, olha isso aqui, velho Cara do céu, aqui do meu lado, velho Cara do céu, cê é louco Cara do céu, mano Cara do céu, mano Olha isso aqui, pessoal Opa, 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 opa Cê é louco, mano Cara do céu, velho Cara, olha isso aqui, mano Ele arrastou pra cá E vou Opa, 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 opa Cara do céu, cara Cara que esquisito aqui agora Opa, 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 opa Eu vi alguma coisa pra cá Passando aqui agora, pessoal Cê é louco, mano Olha isso, pessoal Cê é louco, velho Ai, minha nossa Cara do céu Cê é louco, velho Bem que o proprietário falou Eles escutam aqui as coisas, certo? Eles escutam aqui À noite Ficaram sabendo E me passaram A respeito do local E eu vim filmar pra vocês, certo? Pessoal, não é fácil Tá filmando aqui, certo? Cara do céu Tô impressionado com isso aqui, ó Pessoal, tô impressionado Com isso aqui, ó Olha isso Cê é louco Cara do céu Olha, pra dizer pra vocês O sentimento que eu tô tendo aqui no lugar Tem alguma coisa presa aqui nesse lugar Cês podem ter certeza Que tem alguma coisa presa aqui nesse local Cara do céu Quanta coisa, né? Pessoal, não é fácil filmar num lugar desse aqui Porque a gente não sabe As coisas que podem estar acontecendo aqui, correto? O cheiro começa a mudar O cheiro começa a mudar aqui dentro, pessoal Cês não tem noção Opa, 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 opa Cara, eu tô sentindo um gole Você quer aparecer pra mim? Você pode aparecer pra mim? Eu peço nesse momento Você pode se manifestar pra mim? Minha nossa, cara Olha isso, pessoal Minha nossa Cê é louco, velho Cara do céu, cara Olha isso, mano Cara, olha isso, pessoal Cara do céu Cê é louco, mano Minha nossa, cara Cê é louco Até minha vista ficou escura agora, pessoal Cara do céu Cara do céu Cê é louco, pessoal Cê é louco, pessoal Minha nossa, mano Cês viram a força que bateu isso aí, velho Cê é louco, velho Pessoal, cara Cês viram a força que bateu isso aí, mano Cara do céu Cê é louco, pessoal Cara, eu fico impressionado Com a força dessas coisas Eu peço que você se manifeste de novo Eu peço que você se manifeste de novo aqui nesse local Minha nossa, mano Olha isso Olha isso, mano Cara do céu Cara do céu, mano Cara, cês viram isso aqui, mano Cês viram isso aqui girando, velho Minha nossa, velho Olha isso, pessoal Cara do céu Cê é louco, mano Cê é louco, pessoal O que é que seja aqui? A presença do que é que seja aqui? A minha presença te incomoda aqui? Eu tô perguntando A minha presença te incomoda aqui? Cara do céu Pessoal, cê é louco Pessoal, não é fácil, certo? Cara do céu Dá uma dor no estômago Eu sinto uma dor no estômago Eu preciso me acalmar Pessoal, não é fácil Cara, do céu louco, pessoal Cara, eu sei que eu preciso me acalmar aqui Ai, minha nossa Opa, 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 opa Você é louco Opa, 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 opa Minha nossa, mano Você é louco, velho Cara, do céu Você é louco, mano Que susto que eu tomei com isso aqui agora, velho Olha isso, pessoal Olha isso, mano Olha o susto que eu tomei com isso aqui agora, velho Cara, do céu Você é louco, pessoal Minha nossa, mano Cara, o que é que você esteja aqui? Você pode dizer o porquê você está aqui? Minha nossa, mano Olha isso, pessoal Cara do céu Olha isso aqui, pessoal Olha isso, mano Minha nossa, velho Cara do céu Olha isso aqui, pessoal Não tô acreditando, mano Olha isso aqui, velho Cara do céu Não tô acreditando nisso, mano Minha nossa, velho Cara, você é louco, mano Cara do céu Você é louco, mano Cara do céu Cara do céu, mano Ficou tudo arrepiado, velho Olha isso, pessoal Cara, olha isso aqui Olha isso, mano Olha isso, mano Como é que me arrepia, velho Cara do céu, mano Minha nossa, velho Minha nossa, velho Você é louco, mano Opa, 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 opa Eu puxei aqui, viu, pessoal Pra ver o que tinha aqui atrás Cara, a sensação horrível De algo aqui Vocês não tem noção, mano Uma sensação horrível De algo aqui, velho Você pode aparecer pra mim? Cara do céu, mano Meu Deus do céu Eu fico impressionado Com isso aqui, pessoal Cara, eu tô impressionado Com isso aqui, ó Você é louco? Existe algo aqui? Você é louco, pessoal É isso aí, ó Cara, eu vi ali do meu lado, velho Você é louco, mano É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Você é louco, mano Cara do céu Eu vi ali do meu lado, mano Eu vi ali, ó Eu vi bem ali, cara Você é louco É isso aí, pessoal Pra mim, deu Você é louco Cara do céu Você é louco, mano Cara, o que que é isso? Cara, olha isso, mano Olha o que que é isso aqui, ó Olha isso, pessoal Cara do céu Você é louco, mano Minha nossa, cara Cara do céu Você é louco, velho Cara do céu Você é louco, mano Você é louco, mano Você é louco, mano Cara do céu Música 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 Música